Música Bom dia, bom dia, bom dia meus amigos Açúcar pode colocar aqui umas 20, 20 colheradas? Eu vou ficar quieto aqui, Fabio, eu não quero nem responder Só quero tomar um café Levantei cedo para poder tomar um café O Paulo Pitão, meu amigo Paulo Pitão que está ali do lado Me convidou para ir cedo comer uma tapioca, uma crepioca Eu falei, não, eu vou tomar um café com o meu amigo Fabio É um pescador que ele faz aqui, olha lá Tapioca? Não É só fazer um melado aqui que você vai ver só, Miguelão Coisa boa, hein? Olha o fogareiro, Miguelão, meu Ajeitado, né? Não, criança não tem ajeitado aqui, é assim, fogareiro Que trem bom Estou só esperando Olha, Miguel, você quer cremoso ou caputino? Pelo tanto de água que está ali, eu estou com medo de ser aquele café assim Vai ser aquele água de batata Água de batata do caramba, velho Porque pelo tanto de água que tem ali, eu já estou... O que você se animou? Vamos fazer um café aqui que você vai ver só Vai estralar Olha lá Brincadeira, cara, começou Olha, Fabião Olha, velho Que coisa Eu dei uma vacilada, o bicho já surviu para cima Caraca, velho Olha Fabião, porra, faz direito as coisas, meu irmão Pensa num trupé aqui na cozinha Olha aí Olha, um minutinho que descuida, rapaz, você viu? Claro, o fogo ali é brabo, pai O fogareiro ali, você viu que a chama é azulzinha? Nossa, o fogareiro é monstro, viu? Olha o cafézinho aqui, ó A bagunça assim, ele já faz parte já Já estava tudo combinado Olha que coisa ajeitada, ó Olha, dá uma olhada A bagunça que ele fez aqui Peraí que vai sair um omelete Aí você vai ver o trem armado Diz que não acha nada Olha a caixa aqui, ó Olha a caixinha de compra Tudo arrumadinho aqui, né? Não esquecemos o pão Aqui nós vamos fazer o omelete É o omelete frito, o omelete cozido O omelete é um pão Amanhã assim um arrozinho Um arrozinho com ovo frito, pô Cebolinha é bom demais, né? Você sabe por acaso quem vai limpar isso aí, Fabião? Olha a meleca, ó Não, o gente, olha Acabei com a cozinha do Miguelão, hein, Miguelão? Tá louco, Fabiano Mas aí sabe o que aconteceu? Eu vou contar pra você o que aconteceu Passarinho passou meio voando rápido aqui Bateu a asa Deu uma chacoalhada Aí fez tudo esse trupé aí, rapaz Eu não tive culpa nenhuma Não, brincadeira, gente Olha, eu tô fazendo tudo pra não brigar Mas tá difícil, tá difícil porque Miguelão, ó Eu vou fazer questão aqui, ó De oferecer pra vocês esse café assim Não, oferece pra mim, mas pode tomar Eu quero ver a sua reação, é É que nem veneno de cobre isso aqui, dá uma errada, entendeu? Mas Miguel, você acredita que ficou bom o trem, rapaz? Ficou bom? Olha, que chique Então pode pimentar aí, para aí E aí, já viu? Já em nota 6, tá bom 6? Está aprovado Eu já não vou ficar de recuperação Não, é nota 6 já não é o mesmo que fica de recuperação Não é A hora que ele esfriar, aqui ele fica bom Pois é, gente, ó Cafézinho do Fabião, tá bom Ganha nota, nota 6 6? Nota 6, é Só que ele fez um só de café E já deixou o café fora do fogo Porque eu gosto de café quente Já tá esfriando Não gosto de café frio Então, que você considere isso uma repressão Você está sendo reprimido nesse momento Ó, nota 6 já não fica de recuperação Já tá bom Mas a próxima vez eu não quero café assim Porque eu gosto de ficar tomando Cafézinho quente Ó, garcinho, engoleu Engolinho, engoleu É Ó, dá um picadinho Ó Não, tá bom mesmo, tá gostoso o café Tá bom? Ó Gostei, gente Valeu? Não faz mais essa bagunça que você fez Isso foi um lapso Tá louco Gente, vocês não sabem Mas eu brigo com o Fabião Em off também Não é que eu estou brigando Em off É verdade, mas É verdade O cara é chato pra caralho É não? Eu vou falar pra você Sabe o que? Mas tem que brigar, gente Tem jeito O Fabião não é aquele Fabião Assim que você vê nos vídeos só não Sabe? Ele é mais chato um pouquinho É, mais chato Olha o fundo, ó Aí, ó O que é? Aroanã? Você é arara azul Não é, cara É aroanã Rapaz, não acredito Menino do céu Eu fiz um café pra você aqui, rapaz Chegou, pegou o cafezinho quento, meu amigo Na hora do café? Na hora do café Bom dia, bom dia Rapaz Bom dia, bom dia Como que eu bati o braço aí Ele encosta na poeta e não estraga a pescaria Tá registrado aqui e acaba com o café Não, pode acabar, velho Eu vou limpar, senão eu vou levar um... Toma um cafezinho, meu amigo Toma um cafezinho Eu falei pra ele Não quero café frio O cara deixou o café fora do fogo Eu gosto do café na chapa, entendeu? Na chapa Se eu não falo duro, eu não limpo nem canigrama Ó, vou deixar um brinco Pega lá, meu Pega lá Aí, ó Ó, ó, tá dentro desse coisa Tem... Tem o copo Ah, o copo já tá aí Que hora você saiu do lá? Isso aí... Assim comendo Assim, é? Tranquilo, meu irmão E aí? Glória Coma um cafezinho? Obrigado Ele foi embora ontem dormir Ah, ele foi dormir na cidade Foi, foi, foi Cadê não dorme aqui com nós, não, rapaz Sabe o quê? Cadeira, hein? Ô, Chesco, como é que tá o cafezinho aí? Dá uma nota aí Ó Ô, Chesco, dá uma nota no meu cafezinho, velho Ó, eu ganhei seis do... Do Miguelão E seis tá bom porque eu já não sinto a desreperação, né? Qual que é a nota que você dá pro café aí? Fala a verdade, isso, né? Fica aí O café dele tá oito, que dá Tá oito? Tá oito, tá oito Ô, rapaz, esse caboclo me deixou feliz Enquanto tá oito, já... Já vou direto pro outro ano, já Tá bom, velho Ó, Miguel, ó Ó, ó Ó limpeza Não, rapaz, você não... Ó, capricho, ó Não, aqui, velho Aqui mais grosso, aqui é água filtrada Vou até pegar mais um aqui Aí, ó Ó, aí Fui apaixonado pro meu cafezinho O Miguel, ó... O Miguel, o que você pôde? Ó, velho Ó, isso aí Toalha novinha dele Olha a toalha novinha E ó, essa toalha aí Quase cortou, é Toalha novinha, olha o que eu fui fazer Meu Deus do céu Tem que tomar bastante café caboclo pra fazer outra toalha dessa, hein? Aí, ó Pronto É essa aqui que é a chapa Essa aqui que ele tá explicando, ó Vai pôr um foguinho bem baixinho É, baixinho, exatamente Essa chapinha vai dar uma esquentadinha E o cafezinho vai ficar no ponto O cafezinho sempre quentinho pra visitas, pros amigos, entendeu? Coisa de louco, velho Muito bom A nossa pescariazinha de ontem, né? Uma interação gostosa Um pouquinho de peixe, mas garantimos o frito de hoje E o Francisco foi dormir lá em Anastácio Já cedo ele tá aqui, já Acabou com o bão, hein? Falou não, atrasou não Então calma aí Daqui a pouquinho vamos sair aí pra essa aventurazinha Pegar uns peixinhos Então se quiser Eu não gosto de fofoca não, gente Mas ó Fabião Eu não gosto de fofoca, meu amigo Mas infelizmente eu tenho que comentar o assunto Ontem, gente Ele convidou o Francesco pra dormir na barraca com ele Falei, não, foi dormir na Anastácio É, não, não Aí eu falei, brincadeira Agora Queria que vocês vejam o tamanho da barraca dele Que ele queria dormir com o Francesco, cara Não, na verdade eu vou falar a verdade dessa história Deixa eu explicar pra vocês Aqui ó Nós divide Nós divide no meio Aí o Francesco toma pra lá E eu durmo pra cá Ah, bom Aí tá certo É mais ou menos igual aquela história daquele filme O Segredo da Montanha O Segredo de Mountain Back Brincadeira, velho Aqui chegou o Luiz Antônio Luiz Antônio Mais um trabalhador Que veio pra se dedicar a trabalhar aqui na Berdice Miranda Faz um olho Fazer conta Ah, tá certo Não, é isso aí Isso aí é pra sobrar gás, né? É isso aí, sobrar gás pra poder fazer a... Estradão Poeira da estrada Só deixa saudade Poeira da cidade e a poluição Mais um amigo nos vídeos do Miguel Alves aí Pra marcar uma presençazinha Nem que seja curta, né? Nem que seja curta Nem que seja curtinha Mas tamo aí Aprovando que o dinheiro é pro beiro do rio mesmo Claro Vamos, Fabião Vamos, Fabião Vamos fazer pegar fogo esse negócio, velho Tá passando uma bomba atômica aqui, velho É louco? É Você trouxe o seu... Não, me explica aí direito Você trouxe o seu refrigerante Eu esqueci meu refrigerante e trouxe a cerveja dela Vem cá Como que é o seu nome? Camila Camila A sua parte você faz, você lembra, não é verdade? Nem ela lembrou Nem ela lembrou O refrigerante era pro pai Ele ia trazer pro pai A do pai ele esqueceu, mas lembrou da mulher Camila, esquece pra ver, né? Esquece pra ver Ah, tá louco, velho É isso aí Aí, depois é eu Ah, aí, aí Tá Então O cara, quando ele não consegue o passaporte Né? Como vai carimbar o passaporte, ele traz junto o... É Como que é o nome do cara que fica na embaixada carimbando os passaportes lá? É Eu não sei o nome dele, mas é justamente esse cara que... Esse cara aqui que tinha que dar o carimbo, né? Autorizando É verdade E aí, já que não teve jeito de pegar o carimbo do passaporte pra vir, de boa Traz junto É que se passar, nós vamos lá pro 21, né? Aí você tem que trazer a mulher Tem que fazer a média Mas vem cá, você foi no 21 também? Não Ah, ainda bem sorte? Você é um cara de sorte Tem que trazer ela aqui, né? Ele falou que não podia levar a mulher, será que é verdade? Não, não pode Lá é proibido levar a mulher no 21, entendeu? 21 é proibido Vai pegar um pito, hein? Aí, ó Que beleza E cada peixão E cada não é pro pau, hein? Peixe de couro Rapaz, precisa dar uns peixes de salto alto, rapaz Peixe de couro Ah, tem que deixar ele se divertir um pouco Já tá certo, você é uma mulher sensata Vou dormir nas taças, chegou cedo aqui Nós queríamos arrumar a desculpa de sair tarde Foi ele, a desculpa não era, ó É, mas não teve jeito, ó Chegou cedo aqui, viu, meu amigo? Não vai ter jeito de nós Não vai ter jeito de a gente culpar ele Ó, na próxima vez você chega às duas da manhã Aqui, que nós vamos sair cedo, viu, meu amigo? Você tinha que ter chegado mais cedo, entendeu? A culpa é essa, né? É isso aí Tô emprestando essa varinha Vai sair um peixe, beleza? De novo? E aquele um, foi você mesmo que pegou? Aquele um que eu filmei ontem? Sim É? Pegou a corimba, né, Cláudio de volta? Pegou, ele pegou duas corimba ontem Caramba É, eu tô arrumando essa varinha pra ele aqui Você me emprestou aí Porque ele não deixa o pai dele pescar O pai dele pega o peixe, ele voa em cima Já quer tirar e eu te falar Tá uma briga do caramba Não Aí eu vou preparar uma varinha pra ele Sangue de pescador, já viu, né? É, é Ainda bem que gosta, né? Isso aí, não, puta, bom demais É bom demais Aham Nossa, sociosa Passar, gente Passando Que a gente gosta Pra geração, né? Sim Bora, bora Passando um lubrificante aqui na câmera Eu acho que ela vai Vai estralar Não, vai Leva um refrigerador Refrigerador? É Refrigerador do câmera Vai tirar a virgulidade da câmera? O tal de Paulo Piton Tá com toda a família aqui presente É o próprio? É o próprio, meu irmão É o próprio Aí, ó Completando mais uma abóbora no mandiocard da vida hoje Isso Que maravilha Parabéns, meu amigo Que Deus te abençoe sempre E abençoe sempre a sua família Que tá aqui junto com você Já tinha que mostrar esse povo aqui Frederico Frederico, amigo da família E essas armas de desocupado aí? Estamos trabalhando agora Brincadeira Estamos trabalhando que é o culpado Aí Diversão depois É Vai, querendo Vai pescar, vai É isso aí, Vitor Pega o peixe lá, hein Tá bom? Hoje o senhor falou que ele vai preocupar muito com pesca Não Eu não vou pescar hoje Não Hoje eu só vou comer churrasco E ficar na barraca de boa Dormindo Porque afinal de contas, né? Eu sou o patriarca Aí E o patriarca tá fazendo mais uma Coelhendo uma abóbora No bandiocard da vida Bandiocard da vida Que não é fácil coelhar abóbora no bandiocard da vida, não Bábora, abóbora Aí, rapaz Mas esse aniversário vai ficar pra história, viu? Levantei o primeiro que todo mundo foi lá e peguei Seu Paulo, tá com a família Lá em casa já é bom, né? No dia da gente, né? No dia do aniversário Aqui na Bairro do Miranda Melhor ainda Melhor ainda Melhor ainda Isso, e o que eu falo Tem que viver a vida A vida não é trabalhar É divertir Exatamente A gente trabalha por esporte só Por esporte, é Eu só trabalho porque eu preciso Você não precisa de trabalho, não Eu também Eu trabalho Mas eu não gosto também, não É verdade É isso aí Música Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 t Traz pra cá, Paulo César Que beleza, que beleza Isso é bom, hein? É bom? Peraí que eu vou até cortar aqui Peraí que eu vou até cortar aqui Peraí que eu vou até cortar aqui Peraí que você não sai, né? Pesado? Muito pesado Peraí que eu não pego um peixinho Oh, Fred, nada mais merecido, né? Porque vem aqui e só trabalha, né? Só trabalha, só trabalha em uma certa pescaria Olha lá, do outro lado, ó Olha aí, tá, vai Pesado, se você puder ajudar aqui Põe aqui, Jamei, Pesado Aqui, aqui, mais um aqui, ó Aí, dublê Não, aí, dublê é sacanagem Aí, isso aí Aí, o trem é droga Tchau, tchau Tchau, tchau Meu aluno, meu aluno, e aí meu aluno, e aí meu aluno? Boa experiência aqui no Miral. Boa. Você quer voltar para a outra vara de espera ou não? Agora que está pegando no jeito. É bom você ensinar, né? Oi, olha lá. Puta, essa aqui pegou ao vivo, hein? Então eu não estou fazendo nada aqui mesmo. Ah, escapou? Alguém tem que soltar a seba. Puta, é muito pesado. Alguém tem que fazer alguma coisa. Torou. Aí, aí, aí. Ao vivo também. Ô, só, Pelo, está jogando minha agulha em mim, velho. Ah, sacanagem, vejinho. Ah, ô, Freddy, por favor, gracinha não, viu? Esse é o trem que pula. Bonito, hein? Olha, irmão. Hum. Uma educada. Olha, hum. Isso é em rosco? É em rosco. É em rosco. É em rosco. Caramba, velho. Olha aí. Nossa, bonitinho, velho. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aqui. Fábio, é o tanto é bom. Peixe lá, peixe cá. Peixe ali. Peixe vermelho. Obrigado, cara. Aí, meu amigo Fred. Aí, da Fazenda Pozo Alegre, se deliciando aí. Num ângulo privilegiado. Olha o ângulo de filmagem. Que beleza. Aí, no ponto de ouro. A câmera está ligada. Show de bola. Opa. Vem. Aí. Olha que lapa. Linda. Não importa? Não, não, não. Não importa, não, não. Tranquilo, Francisco. Não, mas o problema é ali, ó. Não é escapar aqui. O problema é ali, ó. Ela escapa, daí vai pegar o... Não, não. Deixa ela cansar primeiro e acalmar. Aí, ó. Eu estou falando aí. Ó, não. Ô, Francisco. Eu percebi que ele tem ansiedade de trazer ela para dentro do barco, entendeu? É verdade. Não, é de boa. É de boa na ponta. Espera. É mais calmo, né? A briga foi assim. Olha aí também. Não, você vê. Isso aí traz para a cu, velho. Se você pegar uma prática e se forçar, não aguenta. Vamos embora. Lá, no Pantanal você não tem muitas oportunidades. Lá, se você deixar o Paco tomar muita pressão, a piranha vem e tora a sua linha. Por isso que eles usam o anzol grande lá. Olha, olha só, que maravilha! Obrigado mesmo, Miguelão! Ponto isso do lado ali, dá uma olhada lá. Olha! Olha aí, ó, para a volta. E o trem continua, gente, ó. Enquanto isso, na lateral do meu barco agora é o meu amigo Fred. Ô Miguelão! Ô meu amigo! Aí, meu amigo! Ó, os inscritos do Fabião Pescador aí, um abraço para vocês, gente. E meus seguidores aí do canal Miguel Alves, assista o canal do Fabião Pescador, né? Acabou muito, dez mesmo, palhaço igual ao Miguel Alves. Mas é criado no circo, por isso. Por isso que parece palhaço. É verdade, porque, falando aqui para a câmera do Fabião Pescador, né? Pescaria tem que ter alegria, brincadeira sempre. E ele é um cara muito brincalhão. Miguelão, a gente, além de tirar um peixe... E aí, do outro lado, Fabião, olha lá. Ô, trem aqui, pô! E aí, enquanto isso aqui, mais Arnobrens... Enquanto isso, tá dando muito trabalho para mim aqui, Onde que eu filmo, pô? Miguel Alves, além de peixe, a gente arranca bastante sorriso aí do público aí, é, não é, Miguel Alves? Verdade, Fabião. Aí, ó. E aqui, o cara, quando pega... Gente, eu posso chorar a mão um pouco? Tem alguma coisa que a gente não gosta que acontece, mas de vez em quando nós... Pô, velho! Eu não aguento mais chorar. Ó, meu povo, desculpa aí, mas infelizmente o peixe não veio. Era pacuí, era bom. Foi pra nenhum. Olha lá. Ó, lá, viu aquele cara lá? Olha lá, ó. Pimenteira ali, tudo lá. Olha ali, olha. Eu queria tanto um pacu desse. Eu queria tanto! Rapaz do céu! Isso não é repetição, não, gente. É só outra cena. Agora eu vou falar na frente. Eu queria... Fala! Rega, tira o óculos! Eu queria... Pô, regala o zóio, tira o óculos, regala o zóio. Ai, laser... Essa é uma égua de um patê. Esse é um... Deixa aqui depois. Aí. Que que é isso, meu brother? Se ele passar da linha pra cá, já era, velho. Pô, pega aquele gancho nosso aqui. Se a linha passar aqui, ó. Alguém olhou pra cá? Eu sou a guarda dele. Eu sou a guarda dele. Deixa eu ver o zóio. Que será que escapou aquele? Era grande, hein? Ah! Não, vai ter que pescar com um galho de arruda. Não vai ter jeito. Não vai ter escapado. Olha aí, pessoal. Já é de galho de arruda na orelha. Tem jeito. Aqui é foda. Olha. Aqui é duro. Esse, pessoal. Aqui é duro. Tudo seca a pimenteira. Olha a barriga. Olha aí. A minha, você tá falando? Não, não, não. De jeito nenhum. Eu jamais ia falar isso que esse. Esbelto, né? Do peixe. Do peixe. Do peixe. Tá vendo, bicho? Que aqui a amizade acaba rapidão. Dependendo de onde você fala. É a barriga do Piauçu, companheiro. É, Piauçu. Exatamente. Você viu os peixe querido? Fulminho tá perdendo aí, ó. Fulminho do Vilmar. Ô, Vilmar. Você tá perdendo, hein, Vilmar. Ó. Um abraço aqui pro Miguel Alves pra você, viu, meu irmão? Aí, ó. Tamo aqui com esse tranqueiro do Fred aqui. Se você for uma pessoa igual o Fred, né? Tá bom. Já tá bom. Porque ele é mais ou menos, né? Agora se for melhor que ele, melhor ainda, viu? Eita, lasqueira. Mas é bom demais. Fulminho tem que vir fazer uma pescadinha com nós aqui. Ô, 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 Vilmar. Oxa vida, rapaz. Você compra uma fazenda, ajeita tudo na beira de um belo de um rio e você nunca vejo você pescando aqui. Só o Fred pescando aqui. Não sai daqui, ó. Olha lá o Júlio César. Encontrei o Bela. Ó o Bela. O Bela. Foi muito difícil falar o nome dele, Bela, viu? Mas assim, com muito esforço eu consegui falar, Bela. É, Bela. Brincadeira, viu, Bela? Um abraço pra você aí. Tô comendo um minuto. Olha lá. Viu? Tá tudo grudado aqui. Não sei o que aconteceu. Nossa. Olha o trem. Olha, Miguel. Isso aí é gruto, hein? Gente do céu. Barco, toca ele pra cá, Barco. Olha, fica. Cara, de novo. Outro pacu. O meu aqui. Nesse meu aqui, gente, só tá entrando um pacu. É, ela não tem a minha. Essa é a muita no pacu, hein? Agora a pouco eu perdi um. Bonito. Nossa. Miguel. Ó, ó. Ó a frição. E comenta aí do outro lado. O quê? Enquanto isso no outro lado ali do barco. Olha. Não. Só que é o detalhe. Ó. Só que o detalhe é o seguinte. Do outro lado essa piauzinha. Ah. Aqui não. Aqui só entra pacu, gente. Pacu. Entendeu, Fabião? Que especialista num pacu, velho. Ó, inscritos aí do Fabião Pescador. Brigava que agora a pouco aquele pacu, né? Foi embora. Miguelão, é a carteirinha de pesca que foi só pra pacu? Só pra pacu. Ah, então tá certo. E a linha já foi quase tudo, viu, Fabião? Foi louco, Miguelão. Foi quase tudo já. Sério? Foi. Toma a linha. Toma a linha. Toma a linha. É bem bonito, Miguelão. Ah. E aquele anzolzinho muito miudinho. Aqui? Dá uma olhada lá. Olha lá. Dois lá, ó. Enquanto isso... Ó. Esse peixe aqui é bom, hein? Ó. Filma aqui agora na carretilha. Olha, gente. Ó. Esse peixe é bom. Quanto mais a gente... Engostar? Quanto mais a gente quer risco, cara. Quanto mais a gente quer risco no trio. Olha lá. Tira pro lado de lá. Vamos ver. Nossa, mano. Espera aí. Pode deixar, pode deixar. Pode deixar. Pode deixar. Esse é bruto, pelo jeito. Ó. Ó a varinha, gente. Ó. Dá banho na turma. Dá banho. Esse é bruto, hein? É, ó. É de medida. Isso aí. Caboclo. Só pra mim afrontar. Gostoso. Ó. Olha. Olha o tamanho. Hum. Vai lá. Hum. Ah. Não tem mais pra cozimar desse cara não. Olha, ó. Ó o meu, ó. Gostava de pegar rapidamente pra cu. Agora esses bestão fica pegando aquelas piauzinhas. Piauzinho. Ô Miguelão, essa língua aí é javanês? Esse aqui é serracorreano. O Miguel tá longe pra caramba, cara. Véi. Mas ele tomou muita linha. Levou o carretel. Ele fisgou longe. A isca tava longe na hora que ele fisgou. Mais bicho bruto, hein, rapaz? E eu tenho que esperar ali cansar, né? Porque eu não tenho o que eu fazer. Não precisa pressa. Não, não precisa pressa. Olha aí, ó. Olha lá. Olha lá. E toma a linha do caboclo, hein? Toma a linha do caboclo, hein? E o bom é que aqui não tem piranha. E aí, olha lá. E toma a linha, toma a linha. E aí, olha lá. E aí, olha lá. E aí, olha lá. Cara, que delícia. Ô Fabião, que pescaria, hein, véi? E aí, coisa top, hein? O importante da pescaria, sabe o que é? Eu tava com vontade mesmo é de encher uma laxa. Não, você tá falando sério, gente. O importante da pescaria não é quantidade, entendeu, gente? É... É qualidade. É que pega. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Aqui, aqui. Olha lá. Alguém veio pra cá, não? Não, não, não. Não, não, não. Tudo bem. Miguelão, esse bicho é bruto, hein? Ô, rapaz. Aqui, Fabião. A gente não brinca em serviço, viu? Brinca em serviço. Peixe aqui, caiu aqui e morreu, véi. A não ser que eu queira que ele soque. Mais caboclo arrumado esse, hein? É pacu, meu amigo, é pacu. Olha a briga. Olha a briga do Miguelão. Olha a briga. Ô, Fabião, eu tô murchando a barriga? Olha, o Miguelão, pelo que eu tô vendo aqui na câmera, dá a impressão que você emagreceu 70 gramas. Que beleza. Eu não tô entendendo se você tá falando de barriga aí. Você tem algum problema com barriga? Não, não, não. Não, não, senhor, não, senhor. Eu já tava falando da barriga do Piauçu pra muito milho. Ah, tá certo. Você viu? Pesce? Outro pesce lá. Paulo César Faria. Não, os meus peixes, eles pesam. Só deles corarem na linha, já fica difícil de trazer. Olha aí, menino. Olha, olha. Ô, Miguel, eu vou evitar olhar. Vou evitar olhar. Não, tenta olhar assim com os olhinhos. Fecha bem os olhinhos e olhe com os olhinhos. Você chora. Sente, sente, sente. Vamos lá, olha. Vem, Pacu. Vem, Pacu. Vem, Pacu. Vem, Pacu. Vem, Pacu. Vem, bichinho. Você é um cara de boa, Pacu. Você sabe que eu sou um cara de boa. Entendeu? Eu não preciso você ficar com esse medo. Aí. Olha, onde que tá? Você consegue ver a imagem do visor? Já tá chegando aqui. Ele vai pranchar, tá lá. Nossa senhora, Miguel. Olha a prancha do Pacu. Filma na água agora. Filma na água. Olha a prancha do Pacu. Ô, louco, Miguel. Não é um negócio de piauçozinho. O que que é? O meu, sabe? O que que é? Não, assim, não é um de vocês aí. Porque os de vocês é piauçozão. Ah, bom. Vocês é piauçozão. Eu tô falando das pessoas que pegam piauçozão. É. É. Tem que puxar a linha. Tá? Vai dar pra tirar, amigão? Tira ou nada. De jeito nenhum. Ele tomou linha de novo. Entendeu lá? Ele tá caçando a porta do servador aqui. Hum. Vem em cima, rapaz. Prancha logo aí que o pessoal quer ver você. Aí, ó. Faz que... Eu não posso pegar na linha. Isso é muito humildinho, Fred. Você não tem? Depois eu vou te mostrar. Não, não, tranquilo. Isso aqui já é de propósito mesmo, viu, Julissa? É pura emoção. 110%. Já de propósito. A intenção é dar uma chancezinha pra ele aqui. Olha o que ele faz, ó. Depois tem que limpar toda a varinha que fica saindo sangue, velho. Não, tá saindo água dessa varinha aqui. Ó. Ih, Miguel. Que coisa linda, rapaz. Que coisa linda, hein, Miguelão. Pega no rabo do bicho. Opa. Tá nele. O Pacu falou pra mim, ó. Você quer? Não. Opa. Calma. Eu vou falar pra você e ir lá falar pro outro Pacu. Que ele não precisava ter ido embora antes de embarcar. Entendeu? Ó. Aí é chique, hein, Miguelão. É de chuva, hein, Miguel? É. Ó, Fred. Você sabe que esse aqui, ele dá uma costelona grossa já, né? Já. Aqui, ó. Vai lá. Aô, coisa linda. Que briga que me deu. Que briga que deu, Fabião? Os seus inscritos aí. Os inscritos aí. Os inscritos falando mais uma vez, Fabião. Você desligou? Não. Tá bom? Falando mais uma vez aqui, ó. Pessoal inscritos do Fabião Pescador. Visita o canal Miguel Alves. Pessoal do Miguel Alves. Não vá no canal do Fabião Pescador. Juntos do Fabinho. Ah, meu avô. Ah, meu avô. Terceiro pacu, ó. Caraca, velho. Terceiro. E esse tomou uma corrida até ele pegar a câmera? Aqui, Fred. Aqui é pacu, meu amigo. Entendeu? Tem mais uma coiseira. Esses caras ficam se descendo com esses piauzinhos minguam. Mas aqui é pacu, velho. Pacu. Pacu. Tá ouvindo? Ó. Tá ouvindo? Aqui mesmo, ó. É pacu. Eu também voltei.